Eu concordo que foi muito abaixo da média, mas qualquer outro player ali na situação dele ficaria aqui... Aqui eu vou entrar, você tá viajando, Juqueira. Tu tá viajando, cara. Você tá bêbado, você não assistiu esse cara jogando nem ontem nem hoje, não é possível. Você tá bêbado. Pringa, bringa, 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 bringa. Eu vou dar um exemplo, Brussinho, eu vou dar um exemplo. Um super mini exemplo aqui que você sentiu na pele. Se fosse o Lava ali de Lucian contra LeBlanc, ele não passava nem 30% de mal do que tu passou. Mas esse argumento é um argumento de criança. É um argumento individual que não afeta o time, que é justamente o que a Cartinha tá falando. A Cartinha assumiu o individual. O individual dele é pífio, é horrível. Calma, calma, guys, calma, guys. Vou reformular, acho que eu peguei muito na ferida. O Lava é bom sim, 79%.